Importância para o administrador de entender tudo isso que nós estamos vendo hoje. Se vocês estivessem fazendo um curso de direito, provavelmente vocês teriam muito mais, uma coisa muito mais pesada do que nós estamos dando, e com vistas a entender todo o esquema, como que funciona o direito. No nosso caso, é um pouco diferente, e eu acho que o Lucas aqui matou certinho. Exatamente, Lucas, é isso mesmo. Qual que é o interesse em estudar isso? Em saber de onde veio, para onde vai, como que funciona? Como vocês não têm um caminhão de matérias de direito, vocês têm apenas as matérias focadas para o curso de administração, essa introdução é uma introdução do todo para vocês entenderem. Ah, então nasceu por causa disso, sofreu influência disso, e hoje o sistema jurídico brasileiro funciona assim por causa disso? É, é essa que é o interesse, é essa que é a intenção de passar isso para vocês. Por isso que na aula passada, eu deixei os vídeos sobre o direito e a ideologia, para vocês entenderem como o positivismo, o marxismo, o hegelianismo, todos eles, até Conte, Augusto Conte, como todos eles agiram para se criar uma ideia do que vai ser o direito hoje. E nós vamos ver que o Brasil adotou muito uma visão kelseniana. O Brasil adotou muito a visão de Hans Kelsen, que é o que nós vamos estudar mais. É a visão kelseniana. E que visão é essa? Visão kelseniana. De entender o direito como um sistema de regras que está aqui para regular as atividades das pessoas. Esse sistema de regras, ele é todo escrito, ele é todo positivado. E essa positivação, esse fato de estar todo escrito, de estar todo colocado, é para que todos nós sabemos, é para todos nós sabemos exatamente o que é cada parte nossa do direito. Um minutinho só, galera. Obrigado. Vamos lá, voltando. A gente que tem criança em casa, às vezes dá esses piripacos no meio. Estamos voltando. O Brasil, então, pegou a ideia kelseniana, né? Do direito em formato de pirâmide, do regramento em formato de pirâmide, que nós vamos ver isso, e todo ele positivado. Por quê? Porque a positivação, o direito positivista, o direito escrito, o direito colocado, ele é um direito que todos entendem. Diferente, por exemplo, dos jusnaturalistas, que acreditavam que tudo era da natureza. Entendeu? Então, se o cara é rei, é a natureza que falou que ele é rei, ou é Deus que falou que ele é rei, ou o universo conspirou para ele ser rei, e então ele vai ser rei, e toda a linhagem dele vai ser rei. Os direitos que a gente tinha são os direitos garantidos naturalmente. Ah, professor, então você quer dizer que sepultou o jusnaturalismo? Não, claro que não. No Brasil tem muito ainda coisa que são os jusnaturalistas. Muitos direitos que nós temos na Constituição, eles advêm do jusnaturalismo. como, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida não é algo positivado. O direito à vida, que a nossa Constituição protege, e protege pra caramba, protege quase como cláusula pétrea, esse direito que nós temos à vida nossa, ele é vindo do jusnaturalismo. Não é o positivismo, não é alguém que falou, ah, o direito à vida, vamos botar num papel o direito à vida. Não, a gente sempre teve, isso é uma coisa da natureza. E a Constituição nossa, brasileira, incorporou isso. Então nós temos outros exemplos, até nos direitos fundamentais, de direitos que advêm do jusnaturalismo. Mas a corrente majoritária brasileira, a corrente aceita no Brasil, é a corrente positivista. É a corrente positivista. Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Materson, como usar as leis no nosso favor? Sonegar imposto, propina? Não. Não. Aqui nós vamos entender o que é o direito, e daí pra frente é tudo legalidade. Tudo dentro da legalidade. Então, sonegar imposto, propina, essas coisas, de jeito nenhum. Tem não. Isso aí não vai ter não. Usar a lei a nosso favor vai ter demais. Por exemplo, existe uma coisa que chama elisão tributária. O que é a elisão tributária? A elisão tributária é você fazer um planejamento tributário pra pagar todos os tributos. Sem exceção. Porém, no menor valor possível. Então você vai, tá em dia com o fisco, tudo bonitinho, porém, no menor valor possível. Então você nunca vai pagar mais. Vai sempre ter uma brecha. Você paga isso? Pode? Então nós vamos ver. Agora, a sonegação que é evasão fiscal, isso aí nós não vamos ver. Até porque é crime. Tá? Então vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Vamos pro nosso projeto. Camila, eu lembro de você ter falado comigo que você estava com uma dúvida. Eu anotei aqui comigo, mas eu não estou agora. Era sobre, se não me engano, era sobre como a sociologia, apesar do direito ser distante da sociologia, eles são colados, eles são próximos. E você queria saber o porquê disso. Era isso mesmo? Sim, Beto, era isso mesmo. Então tá bom. Então vamos lá. Tá no chão. Então vamos lá. O negócio é o seguinte, Camila. Isso aí serve pra vocês todos entenderem. Sociologia é a ciência que estuda o comportamento do homem enquanto homo social. Enquanto sociedade. Como que se comportam as sociedades. Como que comporta o homem enquanto em sociedade. Esse é o papel da sociologia. O direito positivo, o direito positivado, o positivismo, ele se afasta um pouco desse conceito. Por quê? Porque leis são leis e eu não quero nem saber da sociedade. A gente não estuda que isso vai mais ao encontro do estudo da história das constituições. E existiu um estudioso francês chamado Ferdinand Lassalle, lá na França, que ele falava o seguinte, a base da teoria dele era a seguinte, se a constituição de um país não refletir as suas relações sociais, ela será apenas uma folha de papel. E ninguém vai respeitar. Qual que era a ideia do Lassalle? Uma ideia muito legal. De que eu respeito a constituição não só porque eu acho legal, não só porque eu acho barato, não só porque eu acho lindo respeitar a constituição. Eu respeito a constituição principalmente porque eu acho que a constituição condiz com os valores que eu tenho. Que a constituição condiz com aquilo que eu sou. Por quê? Porque a partir do momento em que eu olhar e falar isso não me interessa, dane-se isso, aí a vida é só uma folha de papel. Para vocês terem uma ideia, como apesar do Brasil ser um país extremamente positivista no direito, ele pega muito essas ideias, e é aí que tem, Camila, a junção da sociologia de um lado do direito do outro, hoje no Brasil, eles estão juntos, é que nós temos uma coisa, sim, maravilhosa para me explicar, só que é um absurdo. Lei que pega e lei que não pega. Lei é lei. Ponto final. Acabou. Não tem meio termo. Lei é lei. Morreu. Pela constituição, artigo 5º, parágrafo 2º dos direitos individuais, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, se não em virtude de lei. O que significa? Nós, enquanto particulares, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Se não tiver uma lei proibindo minha conduta, eu posso fazer. Ponto final. Mas no Brasil existe essa ideia da lei que pega e da lei que não pega. Vou dar um exemplo. A prefeita, na sexta-feira, publicou um decreto obrigando, aliás, obrigando não, desculpa, botando o Beraba numa situação de racionamento, de desabastecimento, que é o nome correto, de água. E com isso, ela decidiu que quem estiver lavando calçadas, quem estiver jogando água na rua ou lavando o carro, vai ser multado. Legal? Legal. Pega, de hoje à segunda-feira, e olhem, reparem bem, quantas pessoas no bairro de vocês, que vocês vão ver, ou no caminho de vocês, que vocês vão ver lavando o carro, jogando água na rua, lavando calçada. Por que isso? Porque não pega. Porque não pega. É uma coisa que não pega. Por que isso? Porque isso está contra a sociedade. Mas, professor, está faltando água, o Beraba está um caos, está difícil. Eu sei, eu sei, eu concordo, eu, eu já mudei. Nós lavamos aqui dentro no sábado, e lavamos aqui dentro, a calçada, a água que foi, foi, e nós levamos o resto com a vassoura. E só. Já não lavamos a calçada. Já usamos balde para lavar algumas, algumas áreas aqui. Então, eu sei, eu entendo. Só que, pega aquela senhora, aquele senhor que sempre fez isso, e você fala, a partir de amanhã, você não pode. Eu não posso, porque eu estou pagando a água. Eu estou pagando. Está saindo do meu bolso de dinheiro. Eu não estou devendo, mas de graça. Então, eu posso, posso fazer sim. Por isso que tem lei que pega e lei que não pega. Até hoje não tem gente andando sem máscara. Lei que pega e lei que não pega. E por que que no Brasil é assim? Porque o Brasil tem muito dessa questão de que o La Salle falava. Se a lei não estiver convergindo, se a Constituição não estiver convergindo aos anseios da população, não estiver convergindo com aquilo que a população pensa, com os valores daquela localidade, com os valores daquela sociedade, é só uma folha de papel. Não tem valor nenhum jurídico. Por quê? Porque ninguém vai respeitar. Pensando nisso, o nosso direito é muito ligado, é muito ligado à questão da sociedade, a olhar para a sociedade. Por isso que dentro do Brasil a sociologia jurídica é muito forte. Nós temos isso até positivado. Na Constituição nós temos um artigo que fala que a lei atenderá aos fins sociais. E dentro do Código Civil o juiz em seus julgamentos atenderá aos fins sociais da lei. Então a gente olha para a sociedade. Apesar do direito positivo se afastar da sociologia, aqui no Brasil a nossa visão de direito, e lembra, quando eu falo de direito, eu falo de direito brasileiro, eu não sei o que acontece na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Europa, eu não sei. Eu estou dando para vocês direito brasileiro, legislação brasileira. Dentro do Brasil a nossa visão é se eu não estiver casado com a sociedade, se eu não olhar para o fim social, se eu não tiver um cuidado, um olhar especial para o fim social, eu posso estar criando um monte de normas e regras que ao invés das pessoas gostarem daquilo, elas vão odiarem aquilo. Então eu tenho que produzir leis que estejam em consonância com a sociedade. Ah, professor, é sempre assim? Não, não é. Não é. Nós mandamos, nós temos um processo legislativo por iniciativa popular que é extremamente complicado, né? Nós vamos ver mais para frente o processo legislativo, é extremamente complicado. Esse processo nosso, mesmo quando chega na Câmara, ele é desidratado, então não é o que a população quer, é o que eles querem. e infelizmente o que eles querem é o que a população quer, são nossos representantes eleitos, nós os colocamos lá, né? Por lei, é isso. Por lei hoje, se por acaso abrirem espaço para privatizar o IEF, coisa que não dá para fazer, depois eu explico o porquê mais para frente, mas se abrirem espaço para privatizar o IEF, é como se eu estivesse aceitando tudo isso. Por quê? Porque quem abriu o espaço foram os meus representantes, foram as pessoas que eu coloquei lá. Então, ainda que nós temos esse pequeno problema, digamos assim, com os nossos legisladores, que muitas vezes legislam em causa própria, ainda assim, a legislação é muito atrelada ao que a sociedade quer. É muito atrelada ao comportamento social. Por isso que no Brasil, sociologia e direito andam de mão dada. Certinho, Camila? Certinho, Beto. Obrigada, tá? Nada. Entendi. Camila Medina, mas isso não é culpa da ausência... Bom, Camila, eu poderia cavucar isso muito mais a fundo, mas se eu começar a cavucar, nós vamos longe, né? e eu tenho uma emenda para cumprir, infelizmente. Mas eu vou falar o que eu acho. Durante o meu estudo de doutorado, eu estudei marcas territoriais. E o que eu mais percebi dentro das marcas territoriais, né? que são denominações de origem, indicações geográficas para produtos de... de... territórios rurais, né? Champagne, por exemplo, na França, se eu falar champanhe, você sabe que é um vinho frisante francês, com uma certa característica que é bem da região de champanhe da França. Por quê? Porque nenhum outro lugar no mundo pode usar champanhe para os seus vinhos. Só a França, só a região de champanhe. Em detrimento de tudo, de desenvolvimento, de poder de compra da população, de moeda, de fama, de condições de produção, independente de qualquer coisa. O que mais me chamou atenção foi o seguinte, as relações sociais na Espanha, na região da Andaluzia, Sevilha, que foi lá onde eu estudei, Extremadura, as relações entre eles a confiança que eles têm entre eles é muito, mas muito maior que no Brasil. Para não falar, por exemplo, no Brasil não tem. Para não chegar para vocês e falar, no Brasil não tem isso aqui. No Brasil não tem esse tipo, essa confiança não tem, não existe. Por exemplo, o caso aí que você falou da ausência de fiscalização. existe uma diferença entre respeitar a lei e cumprir a lei. Quem respeita a lei, respeita a lei. É aquele cara que está andando numa pista, aqui, na BR-150, está andando nela, e ela fala que ela é 110 por hora, o cara trava na velocidade de 110 e vai a 110 nela toda. ele não está preocupado se tem radar, ele não está preocupado se tem fiscalização, ele não está preocupado. Por quê? Porque ele respeita a lei, ele tem respeito pela lei. Então ele vai e faz aquilo certinho. Ah, você não pode furar o semáforo. O cara para. Mas não tem ninguém vindo. Parei, não posso. Ah, eu não posso estacionar em vaga de idoso. Eu não paro. Mas é só cinco minutos. Mas eu não paro. Mas você está com um idoso no carro. Beleza, eu deixo o idoso na porta do lugar que eu quero. Deixo ele bem na porta. Você me espera aqui um pouquinho? Espero. Vou estacionar e volto. Por quê? Porque eu respeito a lei. Agora, nós brasileiros, nós gostamos de obedecer a lei. E o que é obedecer? Eu taco 180 no meu carro. Boto o Waze e quando fala que tem radar, eu meto o pé no freio e passo 80 por hora no radar. Passou o radar, eu esquento o pé. Isso não é respeitar a lei. Isso é obedecer a lei. Isso é cumprir a lei. Países desenvolvidos com sociedades desenvolvidas respeitam a lei. Então, por exemplo, se está faltando água e a prefeita falou que eu não posso lavar a calçada porque vai estar faltando água, nesses lugares, e é por isso que eu usei minha tese de doutorado, nesses lugares que eu falei, na Espanha, nesses lugares, eles não fariam. Nem se não tivesse multa. Eles não fazem. Por quê? Porque a vergonha de fazer, sabendo que o outro não vai fazer, que o outro vai olhar pra mim com cara de olha o que não cumpre a lei aí. Isso aí me dá vergonha. Isso me envergonha. E o fato disso me envergonhar faz com que eu não tenha determinadas atitudes que talvez eu teria. É por isso que a gente costuma dizer, a ética é você fazer o certo quando todo mundo está te vendo. Moral é você fazer mesmo quando ninguém está te vendo. Ali, você dá seu valor. Valor é isso. Não é eu fazer, ah, eu não posso, por exemplo, eu estou dando aula pra vocês aqui, e eu não posso, por exemplo, falar que eu, vamos usar um exemplo aqui, acho que todo negro deveria voltar pra escravidão. Acho um absurdo por mim, revogava a lei áurea. Eu não sei que eu não posso falar aqui. Eu estou numa aula, estou numa gravação e eu estou falando com vocês. não, olha, a lei áurea, olha, foi uma benção, né, cotas, corrijo, uma coisa histórica no Brasil, desligo aqui, viro, af, que saco, por mim, era tudo escravo, essa desgraça. Isso, eu estou tendo um comportamento ético com vocês, não colocando minha posição, porém, eu não estou usando minha moral, meus valores, não. Eu estou sendo falso com vocês. Infelizmente, a gente ainda tem muito essa visão. Eu faço quando alguém está me vendo. Quando ninguém está me vendo, eu não faço. Eu não estou nem aí. Eu não estou preocupado. Eu não estou ligando. Ah, não pode aglomerar. Não pode aglomerar, vírgula, porque dentro da minha casa mando eu. Eu boto 15 pessoas aqui dentro, quatro carros na garagem, e beleza, falo para a galera, nós vamos fazer mó churrascada aqui, mas para não parar o carro na porta, para não dar problema, vocês vêm de Uber, falou? Eu vou para uma festa de 1.500 pessoas. Ué, cara, não está podendo aglomeração. tal ser que fique, eu vou. Essa que é a diferença entre um lugar onde as pessoas respeitam a lei e um lugar onde as pessoas simplesmente cumprem a lei. Tá? E isso é a questão sociológica, isso é a nossa cultura, sempre foi assim. Nossa, é uma cultura do jeitinho, cultura do jeitinho brasileiro. ó, seu negócio aqui vai demorar. Pô, menino, tem um jeitinho? Vocês não sabem o tanto que a gente recebe, nós professores, recebemos isso aí de menino, principalmente ensino médio, né? Mas professor, dá um jeito aí para mim. Por quê? Porque nós somos o país do jeitinho. E por ser o país do jeitinho, acontece isso que nós estamos falando. Eu preciso de uma fiscalização árdua para fazer a população cumprir uma coisa que é benéfica para ela. Porque se eu gastar água, pode ter certeza que não vai faltar para todo mundo. Se faltar para todo mundo, vai faltar para mim também. Mas não, eu não vejo assim. Água é minha, eu estou pagando. Então é um buraco um pouco mais embaixo, dá para a gente estrinchar isso ainda mais, e dá para entrar em corrupção nisso aí, dá para entrar em muita coisa. Pena que eu não tenho tempo aqui, pena que não tenho tempo de trabalhar outras coisas. Tá, e olha, então, não é fiscalização, não, é a população mesmo, infelizmente. Vamos lá, então, passar rapidinho aqui, só uma revisãozinha, que direito natural são os princípios universais, imutáveis, superiores, inerente à condição humana, é anterior ao homem. Alguns constitucionalistas costumam falar que toda constituição, ela não inaugura um direito do zero, ela, assim que ela sai, ela pega a sua essência do direito natural, né, por isso que ela é um dos fundamentos do direito positivo, porém, ela não é nadinha racional, direito positivo é um direito temporal e espacial, ou seja, um conjunto de regras escritas ou costumeiras. Vocês querem, por exemplo, como que é legal essa questão costumeira? Pelo Código Civil, no Brasil, nenhum negócio, nenhum negócio, acima de 8 mil reais, 8 mil, 30 mil, deu branco, é 8 ou 30 mil, mas nenhum negócio, acima desse valor, 8 ou 30, me deu um branco agora, eu acho que foi atualizado, ele pode ser feito, nenhum negócio pode ser feito, se não for por escrito, se não tiver papel, por exemplo, eu vou vender um lote, precisa de papel, tem que ter papel, ah, eu vou vender o carro, eu preciso de papel, tanto que tem, o DUT, documento único de transferência, né, o papel, para quê? Para a gente preencher e provar que eu vendi, papel, não precisa, do papel eu preciso de um cartório, carimbar, que é um absurdo, que entra naquilo que eu falei para a Camila lá atrás, né, lá atrás, o cartório para mim é um absurdo, um dia depois a gente tira um tempo para eu comentar com vocês, explicar o porquê disso, também tem a ver com a minha tese. no entanto, no entanto, em Arassatuba, no interior de São Paulo, eles fazem altos negócios de gado, altos negócios, Arassatuba tem uma bolsa de compra e venda de gado fortíssima, e lá não tem um papel, é tudo, na conversa. aí você vira para mim e fala, professor, mas o Código Civil não fala que tem que ter? Fala, mas o costume nessa região é tão enraigado, e eles fazem tão legal esse costume, que a lei autoriza. Nesse caso específico, e é por isso que eu estou falando para vocês, é um caso específico, nesse caso específico, pode um negócio acima de 8 ou de 30 mil, sem papel nenhum, só na garganta. O que é o outro, uma outra regra costumeira, se bem que ainda tem gente que tenta burlar, vai pegar mal para quem tenta burlar, e não tem lugar nenhum escrito, fila. Não existe. um artigo, um parágrafo, uma linha, em alguma lei brasileira, que fala que eu tenho que respeitar a fila. E eu, enquanto particular, posso fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, e não tem uma lei que proíbe eu de furar a fila. Mas eu não fumo, eu fico na fila. Por quê? Porque o costume enraigado me fala, que quando existe uma fila, é meu dever pegar essa fila. Está na lei? Não está. Mas todo mundo segue, todo mundo cumpre, e quando alguém fura a fila, vira uma esfriadeira danada. Então, o direito positivo é isso, é um conjunto de regras escritas, em vigor, num determinado povo, numa determinada época. A expressão latina para isso é, ius in civitate positium, o direito constituído vigente em determinada sociedade. Então, o direito positivado é o conjunto de normas de conduta e de organização consagradas pelo Estado, que se impõe coativamente, visando a disciplina da convivência social. quer dizer, o direito é uma regra de conduta, com força coativa. Então, o direito, ele é uma regra de conduta, mas não é uma regra de conduta, que é opcional. Não, ele é coativo. O direito, ele é posto, e todos têm que seguir, independente se goste ou não. Aqui a diferença, o justnaturalismo, ele pega a universalidade, a fonte do direito à natureza, manifesta pela razão, o direito injusto é injusto, o bom e o mal, estabelece aquilo que é bom, enquanto o positivismo, territorialidade, direito ao poder, torna-se conhecido pela declaração, qualifica direito inválido ou inválido, conforme sua colocação no ordenamento pela autoridade legítima, e preceitou aquilo que é útil. Nós estamos muito aqui dentro, e nós estamos mergulhados aqui dentro. Com alguns toquezinhos do justnaturalismo. Direito objetivo. O direito objetivo é o conjunto de normas de ação da sociedade. É o conjunto de preceitos que a gente tem que fazer. Quando eu falo em algo objetivo, eu falo em algo sobre o objeto. Por exemplo, é proibido matar alguém. Qual que é o direito objetivo? Matar. Então, é o conjunto de normas que obrigam uma pessoa a um comportamento que seja concetâneo, que seja vinculado, que seja correto, que seja ligado ao comportamento. A ordem jurídica, aquilo que está jurídico. Subjetivo. O direito subjetivo é a faculdade de alguém fazer ou deixar de fazer alguma coisa, de acordo com a regra de ação. Ou seja, de acordo com a norma. Então, ele está mais ligado ao sujeito. Eu sei que eu não posso jogar água na calçada. Subjetivamente, eu posso jogar como posso não jogar. Entendeu? Então, enquanto o direito objetivo ele é reto, direto, simples, não depende de nada, depende, às vezes, de uma interpretação. Mas, ele é claro ou deveria ser totalmente claro, o direito subjetivo depende do sujeito. É aquilo que o sujeito faz. É a atividade do sujeito. Sou eu no centro. Então, eu posso fazer ou posso não fazer de acordo com a minha conveniência. Nós vamos ver muito isso aqui porque as nossas leis regulam tanto o direito no ramo objetivo como o direito no ramo subjetivo. Nós temos muitas regras que são abstratas. Elas tratam apenas de um objeto e nós temos muitas regras que são concretas. Elas tratam da ação do sujeito em determinada situação. Aqui são as excepções fundamentais de direito. Eu vou passar porque nós já temos bastante coisa. Aqui as ciências jurídicas, epistemologia, axiologia, dogmática, sociologia, cada uma delas. Vou passar também porque senão a gente não fala. Vamos ver o que é justiça para a gente entender mais para frente a lei em si e o direito em si. A justiça é a virtude. É dar a outra o que lhe é devido segundo uma igualdade. Isso aqui é uma visão, é uma definição de São Tomás de Aquino. é dar a outra e o que lhe é devido. Segundo, uma igualdade. Hoje a gente já nem fala mais em igualdade. Hoje o legal é falar em isonomia. Igualdade é dar o mesmo para todo mundo. Quando você trata todos com igualdade, você não reduz as desigualdades. Por quê? Porque você está dando para todos o mesmo tanto. É igual. É igualdade. Hoje nós já falamos no Brasil sobre equidade, isonomia, que é o quê? Tratar os iguais de maneira igual e os desiguais na forma de suas desigualdades. O maior exemplo que tem, eu ia, eu não peguei, não, não peguei. É um desenho que está aqui, dividido. Aí está lá igualdade e aqui equidade ou isonomia. Aqui são três pessoas, um muro aqui, aí está assim, desse jeito assim, e os três com uma caixa. E aí você vê assim, olha. No outro, então, está os três com uma caixa, um consegue com a caixa olhar lá na frente do muro, o outro fica no nível do muro, o outro fica abaixo do muro. Esse aqui consegue ver, mas esse aqui não consegue. Quando eu faço equidade, eu tenho isso aqui. O que eu tenho agora? O grandão que não precisava da caixa para enxergar de lado do muro, dá a caixa para aquele que não consegue enxergar. Isso é equidade. Esse é o conceito que a gente usa mais hoje. Hoje a gente não usa tanto o conceito de igualdade, mas ainda tem muita igualdade, muita gente falando em igualdade, ainda mesmo assim. A justiça não pode possuir o conceito absoluto, o que é justo hoje não é justo amanhã. Então, quando a gente, olha, por exemplo, até 2003, até 2003, no Brasil existia o crime de adultério, era crime, meter chifroso nos outros era crime, parou de ser crime com o novo Código Civil, mas, nossa, 2003, 2002, era crime, que loucura, loucura para nós agora, antigamente não era. no Brasil, no começo do século XX, era aceito o crime de honra, você matar a pessoa para lavar sua honra, hoje, isso é um absurdo total, então, a ideia da justiça é que ela nunca deve ser absoluta, ela deve ser relativa, o que ela tem que ver? Ela tem que olhar para a sociedade e falar, hoje, isso é justo, hoje, isso é legal, hoje, eu posso manter isso aqui, e a partir daí você consegue equilibrar as relações. Os três princípios básicos, alteridade, devido ou exigibilidade e igualdade substancial. Alteridade, que vale para mim, vale para todos, a justiça vale para todos, independente de qualquer coisa. Devido ou exigibilidade, ela exige uma conduta, ela exige porque ela tem a coação que nós vimos lá atrás, e a igualdade é substancial, como eu falei para vocês, é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma, nas formas das suas desigualdades. A ideia é colocar todo mundo no mesmo plano. Vou dar um exemplo para vocês, de algo que eu acho, na minha visão, poderia ser corrigido e aprimorado. Por exemplo, ao invés de cotas simplesmente raciais, cotas que você coloca apenas a cor da pele como uma questão, nós poderíamos engrossar as cotas sociais. O que é isso? Pegar todos aqueles que foram excluídos, independentes da cor da pele. Mas, professor, tem muito mais negro. Então, vocês concordam comigo que, mesmo assim, nós teremos muitos mais negros beneficiados que outras etnias? Para mim, seria uma forma melhor de equidade, de isonomia. Isso é, dar um tratamento diferencial para quem é diferenciado. não sou eu que faço as leis, não sou eu que faço os estudos, então, eu me recolho a minha insignificância e continuo com a minha ideia. Para que seja possível aplicar a justiça no caso prático, é necessário analisar sobre certos padrões. Primeiro, o parâmetro da igualdade. Para vocês terem uma ideia, hoje, qualquer um de vocês que entrar com um processo contra qualquer grande empresa, qualquer uma. A primeira coisa que o advogado, ou se for de pequenas causas que não seja advogado, vocês vão pedir, é a hipossuficiência. O que é isso? Vamos imaginar que eu esteja processando a algar porque eu teria que dar aula hoje para vocês, minha internet caiu e eu não consegui trabalhar. E eu fiquei emputecido por não conseguir trabalhar. afinal, até para gravar minhas aulas eu preciso da internet. Vamos imaginar que esse caso aconteceu. Eu vou à justiça contra a algar. Sabe qual que é a primeira coisa que eu falo? O negócio é o seguinte, eu, eu, não tenho o mesmo recurso que a algar tem. A algar possui muito mais recurso que eu. A algar possui muito mais dinheiro que eu. Eu não posso por mim mesmo, sabe, eu chegar e falar, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho o mesmo tanto de dinheiro que a algar, então nós vamos bancar o processo igual. Claro que não. O que eu falo para o juiz? Falo, seu juiz, a algar perto de mim é trilionária. Eu sou um pobre pobre de marré-marré. Então, o que eu acho? Eu acho que se tem algum custo nessa ação, é ela quem tem que bancar. Por quê? Porque ela tem muito mais dinheiro que eu, e eu só estou aqui por causa dela. Com isso, coloco em pé de igualdade. Um processo hoje, aí, eu não sei quanto que está, faz tempo que eu não vejo questão de custos judiciais, mas vamos imaginar aí que seja 3 mil para abrir um processo. Tem gente que não tem os 3 mil para abrir um processo. E aí, você vai ficar sem acesso à justiça por causa disso? É claro que não, a justiça tem que garantir a igualdade. Como que ela garante? Eu entro na justiça e falo, eu sei que tem que pagar os 3 mil, mas quem tem que pagar é ela, porque ela é rica muito mais que eu, e foi ela que fez eu fazer isso. Se ela tivesse cumprido com as suas obrigações, eu não estaria aqui. Isso é igualdade. Um outro é a proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade diz que as medidas, elas devem ser aplicadas, as penalidades, as punibilidades, na justa medida, dentro de um escopo da justa medida. Vamos imaginar o seguinte, nossa aula começou 7 e 10, beleza? Beleza, começou 7 e 10. Eu poderia 7 e 10 ter trancado essa aula e não deixado ninguém mais entrar. Por quê? Porque você chegou 7 e 11, e é 7 e 10. será que a minha ação estaria proporcional àquilo que se espera? Será que eu não estaria agindo com uma, digamos assim, uma super proteção a uma coisa, a um regramento, e deixando, por exemplo, eu não sei, às vezes teve problema para a conexão, teve um monte de coisa que eu posso ter mais para frente. Eu tive durante a faculdade uma professora da aula sexta-feira de manhã, era a maravilha. Ela pegava e 7 e meia da manhã em ponto no relógio dela, ela fechava a porta e não entrava. Na UFO, a gente tinha períodos de aula, então era manhã inteira com a mesma professora, tarde inteira com a mesma professora, e você perdeu uma aula dessa e você estava no sal, porque você perdeu a aula inteira. E era 7 e meia em ponto, numa sexta-feira, quinta-feira em Berlá, ele pegava fogo, o trem era bem aumentado. Então, por várias vezes, tentaram conversar com a professora e ela era irredutiva. Isso é falta de proporcionalidade. Quando eu falo em justiça, isso é mais ainda. por exemplo, eu estou precisando de um vamos pegar o caso de uma menina lá de Formosa que precisa de um remédio caríssimo e que amanhã entrou na justiça para o governo brasileiro pagar esse remédio. O governo fala que o remédio é muito caro e que ele não tem condição. O juiz olha e fala o governo, olha para a situação dessa família, não tem um pingo de chance de ter esse remédio. Não tem. Por mais que eu fale, não tem condição dela obter esse remédio. Então, o proporcional é você pagar o remédio. Então, eu quero que você pague o remédio. E aí, o governo é obrigado a pagar o remédio. se é, por exemplo, uma pessoa com dinheiro que vai lá e fala, se você fosse um pobre pobre, até entenderia. Mas você tem condição, saúde do Einstein. Como que você vem falar que não tem 10 mil com remédio? Não. E nega. Por quê? Porque a justiça é proporcional. A justiça tem que olhar isso. tá? Então, a proporcionalidade é uma forma muito perseguida pelos julgadores. Porque é assim que se faz a justiça. O terceiro é o mérito. Por mais que eu fale, por mais que eu pense, toda conduta, ela tem um mérito por trás dela. Por isso que o juiz olha muito para os litigantes e vê se eles são litigantes de boa fé. Por quê? Porque existem os litigantes de má fé. Existem os caras que querem burlar o sistema judicial. Por exemplo, vamos usar a frase passada que eu falei lá, que deu o exemplo lá do negro que eu achava que devia ser escravo até hoje. Um de vocês vai lá, pega a gravação que vocês têm disponível, faz um recorte, tira, que é um exemplo, faz uma recortada e solta como se fosse uma frase daquela. E entra na justiça pedindo indenização, porque se achou ofendido, porque eu não posso falar um negócio desse, isso é um absurdo, eu não já se viu, e cortou tudo aquilo que eu falei. O juiz olha, falou, realmente, ele falou que tudo isso, você está certinho. só que você teve um ato de má fé. Por quê? Porque você pegou e editou o vídeo. Por mais que o professor realmente pense assim, por mais que o professor acha que isso é verdade, por mais que o professor imagine isso e deseje isso, eu não posso fazer nada contra a atitude dele. Por quê? Porque você litigou de má fé. Você não teve uma boa conduta. E dentro desse processo, a sua conduta maculou o processo. A sua conduta manchou o processo. Então a justiça é muito preocupada com o mérito. Eu posso cometer uma falha absurda sem saber que eu estou cometendo essa falha. Ah, aí você não vai ser processado? Tem lei que processa. Não, vou ser processado. Mas eu posso falar, senhor juiz, foi mal. Eu fiz de boa fé. Eu fiz porque achei que eu estava certo. Eu fiz porque eu achei que aquela era a melhor atitude que eu podia tomar naquele momento. E isso é um atenuante? É claro que é um atenuante. Vou dar um exemplo para vocês. Legítima defesa. Legítima defesa. Vocês, meninas, mulheres, estão andando na rua e aí vem um cara para tentar estuprar vocês. Vocês estão com uma faca na bolsa. Por quê? Talher de almoço. Vai lá, arranca a faca, enfia no bucho do cara. O cara não sai de cima, você enfia mais duas vezes, o cara sai, cai, você sai correndo, não dá socorro, o cara morre. Assassinato. Independente de qualquer coisa. Assassinato. Quando o processo vem para o juiz, ele não vem, ah, foi um assassinato, mas, ah, não, não vem isso, vem, ó, assassinou, deu as facadas, ponto, 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 ponto. Aí, na hora que o juiz te ouvi, o que você vai falar? Seu juiz, meu negócio é o seguinte, eu dei a facada, eu fiz isso, mas eu fiz de boa fé, eu fiz inegítima defesa. Se eu não fizesse isso, ele teria feito mal a mim. Eu fiz porque eu fui pressionada, eu fiz porque eu estava num ponto emocional absurdo, eu fiz porque eu estava numa tensão emocional muito grande. E o juiz olha e fala, realmente, você fez de boa fé. E tem caso que até absorve, fala, não, legítima defesa, você fez de boa fé. Mas, sempre tem que analisar o mérito. Por quê? Porque tudo que a gente faz, toda a conduta que a gente tem, ela é pautada por méritos. Toda a conduta que a gente tem, ela é pautada por uma vontade que eu tenho de fazer aquela conduta. O quarto é a capacidade. Capacidade no sentido de qual a consequência, qual o alcance, o que a minha decisão é capaz de produzir. Eu vou, por exemplo, pega aí um juiz que manda fechar a cidade, igual teve muitas cidades, o prefeito mandou abrir tudo, principalmente agora, no meio do ano, principalmente agora, no meio não, no começo do ano, com essa variante delta aí, principalmente com ela. o juiz vem, o prefeito vem e fala, abre tudo, abre tudo. O juiz vem e fala, fecha tudo. Fecha tudo. Por quê? Porque ele analisa o seguinte, estamos numa onda terrível do Covid. Se eu abrir tudo, vai causar uma pano na cidade, vai causar um problema na cidade. Se eu não agir para o fechamento, eu estou sendo conivente com o quê? Com o agravamento da situação. Claro que alguém foi lá e pediu para ele fechar tudo. Ele olha e fala, é, se eu não fechar tudo, eu vou ser conivente. E talvez se eu chegar a falar, não tenho mérito para invadir nisso, para invadir essa situação, essa seara, eu posso muito bem ser penalizado lá na frente, até por mim mesmo, até pelo meu jeito, pelas pessoas, por quem me olha, pode olhar para mim e falar, é, se você tivesse feito, a gente não tinha colapsado, se a gente colapsou, foi por sua culpa. Então ele analisa qual a importância do trabalho, o que ele está produzindo, qual o alcance da produção dele. Por isso que ele pensa tem essa atitude, para analisar essa parte. E o último é a necessidade, que é o alcance da justiça social. Que é o que o Brasil hoje coloca. O juiz tem que atender aos fins sociais da lei. O legislador tem que atender aos fins sociais da lei. Então, toda lei tem que ser para suprir uma necessidade essencial da população. Tem que ser para suprir uma necessidade premente da população. Seja para me falar que tributos eu tenho que pagar, seja para me indicar o caminho que eu tenho que seguir, seja para me falar, se você passar do sinal vermelho, você corre o risco de causar um acidente, até de perder uma vida, ou de matar alguém. Então, a justiça vem para cobrir as necessidades do homem. A justiça vem para trazer a justiça social. Trazer o sentimento de que ela está cumprindo com a sua parte social. Aí, eu tenho as justiças, a convencional, o juiz julga, aplica na lei, a substancial, que é pautada por critérios éticos e morais, determinada legislação é a justa, e geral, distributivo e comutativo, isso aqui eu vou passar também, não vou deixar. Direito e ideologia nós já conversamos, isso aqui nós já batemos muito papo sobre direito e ideologia, eu vou passar e agora nós vamos ver os ramos do direito. Galerinha, vamos dar um intervalinho de 10 minutinhos, para a gente, para eu refrescar minha garganta, para vocês dar uma respirada, segunda-feira à noite, calor para dedéu, está muito seco, então vamos dar um tempinho, levanta as pernas aí, vai no banheiro, toma uma água, 8 horas em pontos, 8h10 a gente volta. Valeu? Estou esperando vocês, hein? Já voltamos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Durante toda a aula, então quem não colocou, pode colocar em qualquer momento Eu abro a lista de presença no começo da aula e fecho a lista de presença no final da aula Então é só escrever presente aí, já tá valendo, ela já capta Tá bom? Quem não escreveu, tá valendo Vamos lá, vamos voltar pra nossa aulinha aqui, com o nosso último gás dessa segunda-feira Bom, vamos entender agora um pouco mais de como funciona o direito brasileiro Por quê? Porque agora nós vamos entrar, apesar de eu não falar pra vocês, ó, agora é direito brasileiro Agora sim, é, é como nós dividimos o direito E a primeira coisa é dividir o direito em dois ramos O direito público e o direito privado Isso não é uma ideia nova, isso é uma ideia antiga, tá aqui, né? O Piano e Justiniano já falavam Dois são os aspectos do estudo do direito O público e o privado O direito público versa sobre o modo de ser do Estado Romano O privado, sobre o interesse dos particulares E o direito brasileiro é dividido exatamente assim É dividido exatamente desse jeito De um lado, o direito público Preocupado com a administração pública Com os entes públicos E com tudo que é de regulação da vida em sociedade Dos interesses da coletividade E o direito privado Que tá preocupado com relações jurídicas particulares Tá preocupado com tudo aquilo que interessa Aos anseios e a resolução de problemas particulares Tanto é que Terceiro semestre Tem a disciplina de legislação privada O que que significa? É a hora de ver Toda a legislação privada Tudo aquilo que cerca o ente privado Professor, nós vamos ver direito público Vamos ver em tributário E vamos ver em trabalhista Direito público Tá? Mas não é aquele que fala Não, direito administrativo Nós não vamos porque Para o administrador não tem muita importância É só para quem vai trabalhar no Estado Quem vai trabalhar no mercado Nas empresas normais É o trabalhista e o tributário Que é muito interessante saber Principalmente para quem está No ramo privado E a legislação privada Que é a legislação que rege As acepções privadas Hoje No Brasil Direito privado São os direitos Administrativo Ou privado Desculpa Tá até aqui Até coloquei Civil, empresarial e do trabalho Apesar de que Eu sendo bem sincero Com vocês de coração Eu não entendo Direito do trabalho Como privado Eu entendo como público Porém Doutrinadores Entendem como privado E é a corrente maior Então É privado E acabou Não tem o que discutir E público Aquele que cuida Do interesse público Constitucional Administrativo Penal Processual São os direitos Tributários São os direitos Públicos Qual que é a grande diferença? Ah, Manu Aqui Dá oi pra eles Oi Galera Não É que vocês Não estão vendo Que eles estão aqui O papai está O papai aí Aqui O papai está Transmitindo a aula Oi 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 Galera Vocês estão estudando Aqui no meu pai? A gente está estudando Você gosta de ver As aulas dele? É Até gosto Você é muito linda Obrigada Bom O papai vai continuar Aqui então Tchau Deixa eu continuar Tchauzinho Dá uma Já já vem a gata Já já é a Marie Que pula aqui Estou acostumado Então vamos lá Qual que é o grande barato De você ter Pula pra lá Qual que é o grande barato De você ter Direito público E direito privado Qual que é o Grande legal É que você pode Dar pro Estado Um status Superior Aquele que teria O público O privado E o que é importante? O importante nisso É que nós Todos De acordo com Hobbes De acordo com Todos os contatualistas Montesquieu Voltaire Nós Nos submetemos Ao contrato social Nós aceitamos Um contrato social Onde o Leviatã Onde o Leviatã Manda na gente E O Estado Tendo essa Prerrogativa Tendo esse Poder maior Ele consegue Fazer isso Por isso que o direito Do Estado O direito público É o direito É o direito que cuida Da coletividade Ele confere ao Estado Duas prerrogativas A primeira É a supremacia Do interesse público Ante ao privado Então O Estado Tem a supremacia Do interesse Da coletividade Ante ao interesse Do privado Ante ao meu interesse E O segundo É a indisponibilidade Do interesse público O que é isso? O Estado Ele tem Que Agir De acordo Com o interesse Da coletividade Ele não pode Dispor disso Ele não pode Abrir mão De agir De acordo Com o interesse Da coletividade Então São esses Os dois Grandes Corolários Desculpa Do direito brasileiro Nós temos A administração pública Que está acima Da gente E que é regida Por esses dois Princípios A supremacia Do interesse público Que faz com que Toda a ação Que eu tenha Esteja acima Do público Então Toda vez Que eu for agir Eu tenho Um andar Acima do público Só que Eu só posso agir Dentro de um limite De legalidade E de um limite Que o público aceite Que o público concorde Que o público Acha que é legal A atitude que eu tenho Tá? Então O Estado Quando ele se reveste De direito público Ele está assim Por exemplo Direito tributário Hoje Qualquer um De vocês Qualquer um De vocês Que comprou Qualquer coisa Comprou um pão Na padaria Chegou na padaria Moço Me dá Um pão Eu estou com Uma moedinha De um real Só tenho isso Me dá Um pão Com certeza Absoluta Absoluta E nós vamos ver isso No Sexto período Pagou ICMS Nem discuto Pagou ICMS 18% Do seu um real 18 centavos Com certeza Foram Os EMA Lá em BH Mas eu não quero pagar Problema Eu estou Contribuindo Para a manutenção Das políticas Do Estado E quem Impôs isso Foi o Estado Com seu poder Supremo Seu poder De supremacia Eu estou Fazendo isso Porque eu estou Pensando na Coletividade Esse dinheiro Não é para mim Estado É para eu Redistribuir Para a coletividade Então Aí Eu vejo No entanto O Estado Não age Só Com supremacia Tem algumas Relações Do Estado Que elas Não têm Essa supremacia Por exemplo Caixa Econômica Federal Se você for Na Caixa Econômica Federal Abre uma Conta Vão te pedir Os mesmos Documentos As mesmas Exigências Vão falar As mesmas Coisas Que vão te Falar no Itaú No Santander No Bradesco No Banco No Banco Do Brasil Também Mas professor Eles não são Públicos São Mas eles Não têm Supremacia Por quê? Porque ali É o Estado Fazendo atividades Que o equiparam Com o particular Ali é o Estado Agindo enquanto Particular Então eu não posso Agir No mesmo Rango Do particular E ser diferente Dele Por exemplo O Estado Faz uma obra O Estado Está fazendo uma obra E Por acaso Não conseguiu Pagar a parcela Daquele mês Da obra Não conseguiu Era para pagar A X E não tinha dinheiro Falou Estou sem dinheiro Não vou pagar Infelizmente A vida A vida é assim Não vai dar certo Não pagou Não pagou O Agente Particular Vai cobrar o Estado Você tem que me pagar O Estado Aham Tem Só que Por uma prerrogativa Que eu tenho Contra atual De estar acima de você Eu vou te pagar Mas Você não pode Parar a sua obra Antes de 90 dias Eu só posso Pensar em parar Uma obra Depois de 90 dias Sem receber do Estado Aí vocês vão falar Para o professor Que coisa absurda A verdade é Por quê? Porque apesar do Estado Estar sem dinheiro Aquela obra É para beneficiar alguém Então o Estado Precisa que aquela obra Ande Aquela obra tem que andar Diferente Por exemplo Você tem uma casa O reitor A reitora Do IEF Vai lá e fala Ó Eu preciso da sua casa Eu quero alugar a sua casa Para montar mais um campus Você me aluga Alugo Alugo sim Aí ó Casão enorme Galpão Tem tudo aí Beleza Beleza Então aluguei a casa Para Para a reitora Ela não pagou um mês Você vai e mete na justiça Pede despejo Não Mas espera aí Eu estou em supremacia Tem uma escola Quando você aluga A lei dos aluguéis Serve para você Como serve para mim Aqui é o Estado Enquanto particular Com isso Como o Estado Está fazendo a mesma coisa Que o particular faz O Zé alugar a minha casa E o Estado alugar a minha casa É a mesma coisa O objeto é o mesmo O contrato é o mesmo Então é o Estado Agindo como particular Nesse caso Você não tem prerrogativa Ou você paga Ou você é despejado Tá? Então Mesmo o Estado Sendo o Estado Ele Quando está Agindo De maneira Igual ao particular Ele se submete Ao direito privado Então nós vamos ter o Estado Tendo ações De direito público E o Estado Tendo ações De direito privado Vou dar um exemplo Por que Que Nós temos Duas colegas Que entraram na escola Por É É Vagas remanescentes Elas precisaram Esperar abrir um edital Abriu o edital Se inscreveram Esperaram a seleção Para entrar Se fosse num particular Numa escola particular Ela chegaria Entraria Faria Matriz Vambora Vambora E toca o pau Aqui não Aqui precisa esperar Abra o edital Precisa ver se o edital Me contempla Por quê? Porque o instituto Ele não é como particular O instituto federal Ele é uma autarquia E toda autarquia Ela é regida Pelo direito administrativo Então Nós Para fazer qualquer coisa Nós temos que fazer No interesse Na sociedade Por isso Que a gente precisa Abrir um edital De chamamento E esse edital Tem que ter Todas as regras E vocês Participarem dele Então isso É uma característica Dos entes Públicos Que atuam Com Características Públicas Já Para abrir uma conta Na caixa Não precisa abrir Um edital Nós vamos abrir Um edital Ó Nós temos um edital Para enviar Encomenda pelo correio Que deve ser Privatizado agora Mas nós temos um edital Para enviar Encomenda pelo correio Então você tem que Entrar no edital Para enviar Encomenda Não é assim É como um particular Então nós temos que entender Que o Estado Tem esses dois Ele trabalha Nessas duas vertentes Tá Vamos continuar aqui Então o direito público Cuida de um ser de Estado E o direito privado Cuida das relações jurídicas Entre os cidadãos Entendendo o que é público e privado Agora nós vamos entender O que são as fontes do direito Fontes do direito É onde o direito Busca A sua validade É onde o direito Busca O seu Modo de valer O seu modo de agir Fonte Assim como a fonte D'água Que eu até coloquei aqui Ela é De onde nasce o direito De onde vem o direito Tá Então As fontes São as formas De manifestar o direito No Brasil Deixa eu ver Se eu coloquei aqui Se eu não coloquei Eu vou desenhar agora Não Não coloquei Então eu vou colocar Uma tela em branco aqui Para desenhar Depois a gente Eu explico todas elas Tela em branco Não, errei Aqui Tela Branca Isso Quora canetinha Como eu falei para vocês A gente Cooptou A gente Abraçou O direito Positivista De Hans Kelsen E Kelsen Tem uma coisa Que chama De pirâmide Kelseniana As vezes a letra Não fica legal Viu gente Porque eu estou escrevendo Com o dedo Na tela Aí as vezes fica legal O que Kelsen diz? Kelsen diz o seguinte Todo sistema jurídico Ele é dividido Em três partes Em forma de uma pirâmide No topo dessa pirâmide Eu tenho a Constituição Federal Então no topo da pirâmide É a Constituição Ela está lá em cima Ela é quem é a mãe De todas as normas É ela quem dita Todas as regras E todas as normas Tá? Vai, Marie Pode passar Isso Dá licença Obrigado, Marie Tá? Então é essa pirâmide Que dita todas as regras E todas as normas Abaixo dela Eu tenho As leis Essas leis Elas bebem Dessa Constituição Essas leis Elas não podem Contrariar Essa Constituição Porque se elas Contrariarem A Constituição Elas são declaradas Inconstitucionais Então quando eu for fazer uma lei Eu preciso olhar para a Constituição E falar Constituição Essa lei pode? Aí a Constituição vai me falar Sim, pode Ou não Não pode Grande questão No Brasil hoje É Aborto Legalização do aborto Antes de questionar Qualquer coisa Do tema Antes de falar Qualquer coisa Do tema Antes de abrir a boca Para discutir Qualquer coisa Do tema O que eu tenho Que fazer? Olhar para a Constituição Por que? Porque a Constituição Está lá em cima Na Constituição Existe Garantido Ela garante O direito À vida Se a Constituição Garante o direito À vida Qualquer discussão Entre legalizar Ou não A prática abortiva Deve vir Precedida de Vamos discutir O direito À vida Por que? Porque aceitar O aborto É relativizar O direito À vida Nós vamos ver Em legislação Privada Vocês vão ver Em direito Em legislação Privada Direito Privado Que a primeira Primeira lei Primeiro artigo Do código civil É É É É A vida A A personalidade Da pessoa Começa com o nascimento Com vida Bírgula Então A personalidade Só começa Quando eu nascer Com vida Aí você olha praquilo E fala Legal Então vamos fazer aborto Que tá belezinha Ó A chuchu beleza Por que? Porque se a personalidade Começa só com vida Então se não tiver vida Não tem personalidade Então tá beleza Mas tem uma vírgula Mas A lei Garante O direito Ao Nascer tudo Isso significa o que? Quando eu falo Em proteção À vida Eu falo Proteção À vida Atual E a proteção À vida Futura Eu não falo Só proteção À vida Agora Eu falo Proteção À vida Atual E a vida Futura Nós vamos ver Que isso aí Por exemplo É Dá direito À herança Pra quem ainda não nasceu Ah, ele herda? Não Fica guardado Numa caixa Esperando nascer Pra falar se herda ou não Então qualquer discussão Qualquer uma Que eu for falar Que eu for fazer Qualquer mudança na lei Qualquer mudança Em algo que eu vejo Eu tenho que olhar pra cima A constituição me permite fazer isso? Sim, permite Então eu faço A constituição me permite fazer isso? Não Não permite Então eu não faço Essa que é a ideia Da pirâmide torciniana Em terceiro Eu tenho os Regulamentos Os regulamentos São normas Infralegais Eles estão Abaixo da lei Por exemplo O A organização Didático-pedagógica Da escola O Regimento Dicente O regimento Docente Da escola Eles são todos Decretos Internos Portarias Internas Organização Interna Então eles são Todos documentos Infralegais Eles tem validade? Tem Eles me obrigam? Sim, como nós estamos Numa escola Pública Sim, obriga Todos nós Mas O fato De ele me obrigar É porque ele Me obriga mesmo? Não Ele te obriga Porque existe uma lei Que autoriza a existência dele Existe uma lei Que fala que ele pode existir E que existindo Ele vai te obrigar Mas principalmente A constituição Autorizou isso Autorizou ele estar presente Porque se a constituição Falar que não tem De forma alguma De jeito algum Que ter organização didática Numa escola Não pode ter Professor, mas a lei Fala que tem Mas não pode Porque a constituição Não deixa A ideia do Kelsen É essa A constituição Ela está no topo E Tudo que vem Abaixo dela Tem que olhar para ela E por que Pirâmide? Porque eu tenho Uma constituição só Para Dezenas Milhares De leis No Brasil Milhares de leis Para Dezenas Centenas De milhares De regulamentos Professor Então quer dizer Que a Câmara Dos Vereadores De Iberaba Para aprovar Uma lei Ela precisa olhar Lá na constituição? Precisa Precisa Professor Então quer dizer Que um Câmara dos Vereadores De Iberaba Para aprovar Uma lei Precisa olhar Uma lei Lá de Belo Horizonte? Não Não precisa Lei É lei Não importa se ela seja Ordinária Ou complementar Que é o que nós vamos ver Mais para frente Não importa se ela seja Federal Federal Nacional Estadual Ou municipal Não tem diferença Alguma Lei É lei Então essa lei Ela está ligada Ela está coligada Lá em cima Tá? Essa lei Está ligada Lá em cima Essa lei Está ligada Lá no Na constituição Mas professor Não está falando de Iberaba Não está falando de água comprida Prefeitura de água com delta Professor Delta também? Também Também Lei É lei Ponto final Então essa que é a ideia Da pirâmide Queuciliano A partir disso Agora a gente começa a ver As fontes legais Tudo De onde vem Todas as fontes legais Era fonte Lei Lei Estrito Senso Em sentido Estrito É a lei É a lei A principal fonte Do direito Seja ela Constituição Que é uma lei Seja Os outros Regulamentos As outras Legislações Sejam elas Infra Constitucional Supra Constitucional É a lei A principal fonte Então toda vez que a gente for Fazer qualquer coisa Em matéria jurídica É olhar para a lei É de olho na lei E entender O que a lei está querendo dizer A segunda fonte É o costume E o que que é o costume O costume É aquela atitude Que a gente faz reiteradamente Lembra que eu falei Por exemplo A fila A fila Eu posso não Não querer seguir a fila? Posso Não existe lei nenhuma Que me obrigue A ficar na fila Não existe Eu vou ficar na fila? Vou Por quê? Porque o costume é ficar na fila Então eu vou Ah não, agora olha Então eu vou aceitar a fila Não Então o costume Ele é muito olhado Quando vai produzir a lei E eu falo por quê? Porque independente do costume Não se aceita como legislação Não existe um direito Ligado a costume Não existe decisões Consumeiras Costumeiras no Brasil Que dá-se o nome de direito Consuetudinário Embora o Brasil não seja Consuetudinário Seja positivista e legal O legislador Quando ele vai fazer uma lei Ele é obceado o costume Por quê? Porque ele pode estar causando algo Que vai contra o costume Da população E isso pode transformar Numa letra morta de lei Como nós falamos no bloco passado Tá? Então o costume Ele é muito olhado Ele é muito Enraigado E vocês vão ver Que é uma das formas De interpretação da lei E é uma das formas Que o juiz Usa pra julgar O costume O juiz pode olhar e falar Não, mas aqui tem um costume Um costume Que graças a Deus Nós perdemos Morte por honra Fulano de tal Matou Cicrano de tal Matou 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 lá No sertão do nordeste Lá no sertão Matei Aí o caba Tu matou Por quê? Pra lavar minha honra Ah, o caba Tinha que lavar minha honra E não no sangue Para que o juiz Via e falasse Realmente Né? Por mais que O senhor tenha matado Cometeu um crime Mas o costume aqui É isso É a honra Então Muitas vezes O costume É olhado Tá? E lembrando O costume Vai mudando As coisas vão mudando Né? Coisas que pra mim Eram normais Hoje já não são Mais tão normais Coisas que eu falava Corriqueiramente Hoje eu já não posso Mais falar Atitudes que eu tinha Hoje eu não posso Mais ter Eu dou graças a Deus De ter sido Adolescente Na década de 90 Por quê? Porque eu fiz Coisas que Nem Deus imagina E não tem nada Gravado Não tem vídeo No YouTube Não tem nenhum Story meu Com nada Nada, nada, nada Não tem um registro De nada que eu fiz Olha que beleza Hoje Tudo que você faz É isso Né? Quando a gente falar O Brasil hoje É muito corrupto Não Não é o Brasil hoje Que é muito corrupto É que hoje Qualquer pessoa Tem um celular na mão E filma um cara Com mala de dinheiro Hoje Qualquer um Que é uma canetinha Spy Que bota no bolso E grava uma reunião Hoje é muito mais fácil A informação corre Muito mais rápido Lógico Você tem a fake news Que é uma porcaria Mas Hoje é muito mais fácil Então não é que hoje Tem mais corrupção Que antigamente Pelo contrário Antigamente era mais fácil De esconder Hoje não é tão simples Assim esconder O que você fala hoje É o que vai te prejudicar Amanhã Tá? E isso tudo É questão de costume Doutrina Outra fonte É a doutrina O que é a doutrina? Doutrina É livro Doutrina São os livros Os estudos Que os juristas fazem Para interpretar As situações Para interpretar Interpretar As leis Nós temos alguns Princípios Administrativos Que são meramente Doutrinários Eles não existem No mundo legal Das leis É a doutrina Quem colocou E o direito Administrativo Absorveu aquilo Eles são doutrinários Muitas vezes Na hora que nós vamos Estudar determinada coisa Nós vamos na doutrina Lembra que eu falei Para vocês Por que que É um não advogado Dando direito Para vocês Dando legislação Para vocês Porque para nós Administradores A doutrina Não é tão importante Eu saber Que o Zé Falou que é A E o Mané Falou que é B E os dois Não conversam Porque para Zé A é A E para Mané D Para nós Isso não importa Para nós É um curso legalista Tem que entender O que é a lei Mas a doutrina Existe E a doutrina É pesada Tem muita coisa E o principal papel Dela é ajudar Na interpretação Da lei E na aplicação Da lei Então muitas vezes É bom você ter Um livro Para consulta Porque ali Você consegue Ter uma outra Visão da lei Não necessariamente Você precisa ler Três, quatro doutrinas De doutrinadores Que são Cada um com ramo Para ter uma ideia Não Você escolhe um Nós Administradores O nosso papel Escolhe um Doutrinador E segue E lê E segue Porque Ah, fulano De tal Fala isso E pronto É o que vale Outra fonte É a jurisprudência O que é a jurisprudência? São decisões Reiteradas São decisões Constantes São decisões Que diversas vezes São proferidas Pelo judiciário Em Ações Tão iguais Que chega uma hora E fala Ó, isso aqui Já tá mais que decidido Isso aqui fechou No Brasil Nós temos a figura Das súmulas O que são as súmulas? Súmula É um enunciado Que resume Uma decisão Deixa eu ver Se tem alguma Aqui Aqui, ó Não Isso aqui não é uma súmula É um julgado Gente, eu esqueci de colocar Eu coloquei o julgado Nossa, ainda ficou Fora aqui Eu coloquei o julgado Mas não coloquei Uma súmula Deixa eu sair Eu vou mostrar pra vocês Uma súmula Vamos lá Eu tô consultando aqui Uma súmula Não, mas cadê? Saco Gente, cadê? Que saco Aqui STF Vamos lá Súmulas 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 Oh, meu Deus do céu Só porque eu quero Eu não tô encontrando Nenhuma Vou mostrar aqui pra vocês Um legal Ah, entrou Entrou Vamos lá Última tentativa Aqui Aqui Abriu Abriu Então vamos lá Vamos projetar aqui Pra vocês verem Site do STF Todo mundo vendo aí Site do STF Vou até aumentar aqui um pouquinho Tá pequenininha a letra Deixa eu aumentar um pouquinho Aê Aumentei Aqui Súmula vinculante Número 41 O serviço de iluminação pública Não pode ser remunerado Mediante taxa Vocês não vão entender isso aqui Nós vamos ver isso aqui Sexto período Direito tributário Mas só pra vocês terem uma ideia Diversos municípios Começaram a cobrar Taxa Pra iluminação pública Várias pessoas De vários municípios Entraram Na justiça E Supremo Tribunal Federal Quando isso chegou lá pra eles Falou Bom Vamos juntar tudo Abraçar tudo Isso aqui E falar o seguinte Ó Iluminação pública Não pode ser remunerado Por taxa Ponto final Então a partir de agora Todo mundo que entrar Na justiça Contra A taxa Ganha Por quê? Porque já tem uma decisão Essa decisão Tá fechada Tá matada Pronto Súmula é isso aqui Isso aqui é uma súmula E jurisprudência É isso aqui Ó É Os trechos dos julgados São todos os trechos Dos julgados Que eu vou usar Pra defender Aquilo que eu quero São decisões reiteradas São decisões Que Se fala muito Se Decide muito E por isso Por causa desse tipo de decisão É que eu vou Manter A decisão Manter Aquilo que eu havia Decidido Tá Isso é A A súmula Isso é a jurisprudência Então toda vez que eu for fazer Alguma coisa Juridicamente falando Eu procuro jurisprudência Eu procuro Se alguém já julgou isso O que eu quero fazer Em que lado que julgou Pra que ramo que julgou Ah Julgou procedente Então eu vou embora Ó Ah Eu peguei quatro jurisprudências Eu tenho Vou processar o lugar Por causa da Faltou internet hoje Aí eu entro Jurisprudência Processo Companhia Telefônica Falta de internet Atrapalhou o trabalho Baixei cinco Decisões de juiz Nenhuma das cinco Deu favorável Pra mim Por que que eu acho Que a minha Vai ser favorável Pra mim O que que eu sou mais bonito Ou eu fundamento bem Ou então eu viro Falei Eu vou tentar entrar Mas eu sei que a chance De perder é grande Tá Pra isso que serve A jurisprudência E aqui ó Aqui tem uma jurisprudência Ó Só ocorrência Do evento danoso Não importa Necessariamente A obrigação De idenizar Se inexistência Em relação De causa e efeito Entre prisão Do suicida E sua morte Que que é aqui Pelo jeito Detento Que pratica suicídio Após ser preso Por embriaguez Incorrência De responsabilidade Não O que que ele tá falando Foi o estado Quem deu causa A morte O cara se suicidou Porque morreu Tem como provar Que ele só suicidou Porque foi preso Não tem Então Se não tem nexo causal Eu não posso Isso aqui é uma Jurisprudência Tá bom né Tá joia 8h48 já Já conversamos bastante Já falamos bastante Acho que Por hoje tá joia né Vamos lá Todo mundo Pegar aí bonitinho Quem não escreveu presente Escreve presente Coloca presente Aqui na lista de presença Tá É Eu vou colocar tarefa Mais tarde Ou amanhã Eu coloco a tarefa Pra vocês Tá Já foi Quase que metade Quarta semana Já São só 10 semanas A gente tem que Voar contando com o sábado Que eu vou ter que Fazer uma mágica Não vão ter que voar Pra eu conseguir Dar todo o conteúdo Que eu quero Que eu quero Passar pra vocês Passar tudo isso pra vocês Tá bom Quem colocou presente Não precisa Já tá registrado Já ficou registrado Como sempre Eu vou colocar a aula Só ir lá e clicar Que tá entregue a aula Pra você nem colocar Que teve presente Eu já tenho todos vocês aqui Tá bom galera Moçada Valeu Obrigado Por ter ficado aqui Até essa hora Forte abraço A todos vocês Segunda-feira A gente se encontra Novamente Pra gente passear Um pouco mais Pelo direito brasileiro Boa semana Pra todos Fiquem com Deus Forte abraço Até mais Tchau Tchau